É o Erick C10, tu entendeu ou não entendeu? Chão de C10 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 Da praia santa, da mamãe é santa Aracurucite, eu virar piranha Ela baflança, depois se arregana Se tu quer piroca, então toma cola O fetiche dela é foder na onda E não desce o isque, a dança doidona E não desce o isque, a dança doidona E não desce o isque, a dança doidona É abusado, librando pra nada E desce que te come, te deixa molhar Te dá uma safada Piranha safada, cachorna enfira Alente convida, abrota na pi Vem todo a princesa, guarda buceta Vestida de Fédio, de Maria gay Papai é santa, a mamãe é santa Anacurucite, tu vira piranha Ela bafunança, depois se arregana Se tu quer piroca, então toma cola O fetiche dela é foder na onda E não desce o ischa, a patrança doidona E não desce o ischa, a patrança doidona Chão de cedês Oh estourado dos paredoras